Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem, gente? Olha só, gente, hoje eu estou aqui para agradecer, tá? Agradecer vocês, aí, meus seguidores, meus leitores, meus amigos, meus familiares, enfim, os meus seguidores, né? E os meus fãs que estão aí sempre no meu canal, sempre colocando aí um comentariozinho, dando likezinho. Então, eu quero agradecer a vocês porque esse mês eu completei 20 mil inscritos no meu canal. Hoje eu dei uma olhadinha, hoje é dia 30, tá? Dia 30 de julho e eu dei uma olhadinha, estava 20 mil e 700 alguma coisa. Isso quer dizer que está crescendo cada vez mais, né? Então, eu quero assim, para agradecer essas pessoas, eu vou ler alguns comentários de pessoas que mandam para mim os comentários. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. O último vídeo que eu fiz foi como o cliente gosta de ser tratado no salão, tá? Eu tive alguns comentários e eu vou agradecer esses comentários. Pronto, gente. Então, o último vídeo que eu fiz foi como o cliente gosta de ser tratado no salão de beleza. Aí tem alguns comentários aqui que eu quero agradecer, tá? Tem a Giza Nogueira. Giza falou assim, obrigada pelas suas dicas, já vou abrir o meu salão. Não, já vou abrir desse jeito. Obrigada pelas suas dicas, já vou abrir o meu desse jeito. Um beijão aí para você, Giza. Tudo de bom, tá? Felicidades. Deixa eu ver outra aqui. A Giza, depois tem a Joely ou a Joely, tá? Priscila. Joely, Priscila. Criativa, adorei. Quer dizer que ela adorou a dica. Muito obrigada, Priscila. Um beijão para você. Luciene Torres. Agora eu não sei quem é essa Luciene. Eu não sei se é a Luciene que eu tenho lá no meu WhatsApp ou outra Luciene. Então tá, Luciene Torres. Eu sempre faço isso no meu salão, quer dizer que ela gostou a dica. Um beijão para você e continua fazendo, tá? Luciene. Tem Maicon Will, tá? Esse acho que é a primeira vez que comenta, não sei, acho que é a primeira vez. Muito obrigada pelas suas dicas. Um beijão para você também, tudo de bom, tá? Alayse. Eu não sei se é Alayse ou Alayse. Acho que é Alayse. Alayse Souza Santana. Ela é de Senhor do Bom Fim. Um beijão, Alayse. Obrigada pelo seu comentário. Tá assim, oi, Mery. Sou a linda. Obrigada. Leia. Leia Vitória. Você é top. Um beijão, Leia. Tem outra. A Luciene. Já falei da Luciene. Tá aqui de novo. Repetiu de novo o comentário dela. Dulce Araújo. Meio. Amei suas dicas. Deus te abençoe constantemente. Você também, Dulce. Que Deus te dê assim uma bênção maravilhosa. Que você tenha muita sorte aí no seu salão. Tudo de bom, tá? Aí tem Breno. É, Breno Rafael. Aí fala assim, adorei, Mery. Vou seguir seus conselhos. Vou inaugurar meu salão. Estou sem ideia. Me ajuda, Mery. Beijo. É, beijo. Meu nome é Jéssica, tá? O nome é Jéssica. Ela tá respondendo no marido do Breno, né? Deve ser. É, Jéssica. Obrigada pelo seu comentário. Tudo de bom pra você. Muita sorte. Se você ainda não inaugurou o seu salão, vou te dar uma dica assim. A dica é o seguinte. Você faz tipo uma festinha de aniversário. Tipo um encontro de amigos, tá? Faz assim, faz cartaz, não. Faça convite. Convite de inauguração. Aí você manda convite pro pessoal do WhatsApp, manda pro pessoal do Face, manda pessoalmente, tá? Esses convitezinhos. Você pode fazer convite pela internet mesmo, tá? Ou se você quiser, já tem convite pronto. Já vende convite pronto nessas casas de aniversário. Aí você compra os convitezinhos. E você coloca a data, endereço, e entrega em mãos, tá? Então faz um convitezinho. Fica sempre legal. Aí você fala, eu estou convidando você pra inauguração do meu salão, tal dia, tal hora, tá? Aí digamos que vai ser no sábado, que é o melhor dia pra você fazer a inauguração no dia de sábado. Aí você começa 9 da manhã. Vamos botar um horário assim fixo. Você pode botar de 9 da manhã às 5 da tarde, tá? Ou 9 da manhã às 6 da tarde. Dependendo da sua disposição, porque vai ter trabalho nesse dia, né? Algumas pessoas vão visitar pra comer um lanchinho, uma coisa assim. Você coloca lá, entendeu? Você coloca coffee bake, lanche da tarde, coffee bake, bolo. Você bota lá alguma coisinha pra as pessoas saberem o que é que vai ter lá na sua festinha, né? Então você faz tipo uma festinha de aniversário. Eu tenho certeza que vai dar certo. E uma promoção. Você dá uma promoção, ó. Nesse dia vai ter uma promoção de 50% de escova, 50% numa hidratação, 50% nisso, 50% no corte. Sei lá, alguma coisa que você ache melhor no seu salão, alguma coisa que você acha de bom pra fazer. Você bota um 50% de desconto nesse dia, somente nesse dia. Ah, e também você pode fazer uma faixa, tá? Uma faixa bem grande. Coloca no seu salão a data de inauguração e bota tudo por 50%. Você pode botar assim, ó. Somente no dia 24 de agosto. Somente nesse dia de inauguração vai ter desconto de 50% em todos os serviços. Ou algum serviço que você queira que você pode escolher lá, tá certo? Você pode fazer isso também. Esse é o pessoal de fora. Mas o pessoal de dentro de conhecida, você faz um convitezinho e entrega. Quanto mais gente você fizer convite, quanto mais gente confirmar que vai, melhor, entendeu? Mesmo aqueles que não queiram fazer nada no cabelo, né? Mas quer conhecer ou vai pra conhecer, beleza. Ah, eu não quero ir não porque eu não vou fazer nada. Ah, não precisa você fazer nada, mas que você venha conhecer, entendeu? Aí de repente você pode estar oferecendo alguma coisa de graça, tipo uma massagem nas mãos, tipo um relaxamento nas mãos, os pés ou uma maquiagenzinha, alguma coisinha assim, né? Aí o pessoal pode estar vendo o seu trabalho e o trabalho da sua equipe, se você tiver equipe. Eu acho legal você fazer isso, convitezinho e fazer um lanchezinho, vai dar lá tudo certo, tá? Um beijão pra você, tudo de bom? Um beijão pra você, Jéssica, que vai inaugurar seu salão. Um beijão. Deixa eu ver. Agora eu vou comprar outro vídeo, tá? É o vídeo de corte, corte com franja assimétrica, tá? Esse vídeo é muito bom, esse vídeo eu adorei, gente. Esse é um dos vídeos que eu mais gostei, porque eu nunca tinha feito esse corte e fiz pela primeira vez. Corte de cabelo com franja assimétrica e nuca graduada. Comentários. Rosângela Araújo. Um beijão pra você, Rosângela. Parabéns, Mary. Como você, estou aprendendo muito, principalmente tirando muitas dúvidas. E que ficou do curso. Tirando muitas dúvidas que ficou do curso que eu fiz. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. E Deus te abençoe grandemente. Obrigada. Obrigada, Rosângela, pelo comentário. Tá aí tudo de bom pra você que Deus te abençoe também, tá? Aí, Maria André. Acho que é Maria André Souza. Isso. Parabéns. Um corte lindo e uma paciência. Uma explicação maravilhosa. Obrigada, Maria. Um beijão pra você, Maria. Aí tem Vera Lúcia. Perfeito. Parabéns. Obrigada, Vera. Um beijão no coração. Laís e Solsa Santana. Parabéns. A Laís sempre tá comentando, né, Laís? Parabéns sempre. Obrigada pelos seus vídeos. Não, peraí. Parabéns, obrigada. Sempre ligado aos seus vídeos. A Laís aqui falou. Tem Ana Paula. Parabéns, Mary. Você é 10. Obrigada, Ana Paula. Beijão no coração. Marcão do Salão. Oi, Marcão. Tudo bom, Marcão? Parabéns. E muito obrigado, né? Ele tá falando aqui. Parabéns. Muito obrigado pelo seu vídeo, Mary. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Marcão. Um beijão no coração pra você. Tudo de bom. Tem aqui. Ficou lindo. Faz franja da Cléo. Vou fazer a franja. A franja da Cléo? Mas, gente, a franja da Cléo é uma franja já crescida. Mais ou menos batendo aqui no queixo. Você pode pegar, jogar pra lateral ao contrário que você vai usar e cortar aqui na altura do queixo e pronto. E jogar pro outro lado. É simples. Eu olhei lá. É bem simples. Aqui tem o Alexandre. Alexandre Pereira. Como você é super simples, suas clientes devem adorar. Deve te adorar. Obrigado pela aula. Não sei não. Elas nunca falaram não. Mas a maioria das clientes sempre falam pra mim que me adoram, que gostam de mim. Elas falam sim. Elas falam sim. Obrigada, Alexandre. Tudo de bom pra você. Jussara Saveiro. Mary. Adorei o corte. Super moderninho. Diferente e fácil. Gostaria que você me explicasse o corte da boneca de trás. Ah, da Zizi. Ela gostou do corte da Zizi. Ó, Jussara. O corte da Zizi. Vou até te responder aqui. Se você não estiver vendo esse vídeo, vou te responder aqui. O corte Zizi é aquele corte que eu fiz da... Da Glória Pires. Aí você coloca lá. Corte Glória Pires, Mary Regina. É aquele corte ali, tá? Foi o último corte que eu fiz nela. Na Zizi, é aquele corte. E tem a Jeice Oliveira. Oi, Mary. Beijo, beijo. Jeice. Um beijão pra você, Jeice. Que Deus te abençoe. Vamos lá pro outro... O outro vídeo. Né? Tá aqui. Ai, gente. Adoro essa música, gente. Marcão do Salão. De novo, Marcão. Excelente, Mary. Like. Obrigada, Marcão. Tudo de bom pra você. Aí tem... Laís e Solsa de novo. Mary, você arrasa. Obrigada. Talia, né? Talia Munins. Acho que é Talia ou Talia, né? Talia. Ai, gente. Deixa eu ver. Minhas vistas não estão boas. É Talia. Acho que é Talia. Munins. Ou Talia Munins. Tá dizendo assim, lindo? Obrigada, Talia. Simone Rodrigues. Amei. Obrigada, Simone. Tudo de bom pra você. Cassiano Pereira Silva. Faz um vídeo de rabo de cavalo bem puxado com gel? Não entendi. Não entendi. Mas tudo bem, né? Ele quer um vídeo de rabo de cavalo bem puxado com gel. Tá. Vou fazer. Silvia Santos. Muito bom, amada. Sempre seus vídeos ajudam muito. Obrigada pelas suas aulas. Silvia. É Silvia? É. Silvia Santos. Um beijão pra você aqui. Deus te abençoe, Silvia. Aí tem Eline Teixeira. Acho que é Eline. É Eline Teixeira. Adorei o corte. Fácil de fazer. Gosto de corte fácil. Realmente. Esse corte é fácil mesmo. Que foi o corte... Deixa eu falar pra vocês qual é esse vídeo. Esse vídeo é o corte de cabelo curto em camadas. Tá. Gente, os cortes eu vou ver se eu coloco aqui ou aqui em cima. Aqui. O link dos vídeos que eu tô fazendo esse comentário, tá? Deixa eu ver o outro comentário. Tem... 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 Tá bom. Eu vou aprender com... E aí, Léo. Eu quero aprender com você. Tá aí, gente. Os vídeos, os comentários que eu prometi. Não dá pra fazer. Senão o vídeo fica muito grande. Não dá pra fazer. É... É... Agradecer todo mundo, né? E eu gostei do comentário de vocês. Eu só quero agradecer todo o meu coração, tá? Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Né? Que vocês... Poxa, que vocês... É uma satisfação muito grande estar aqui no canal. Sempre passando conhecimento pra vocês. Porque quanto mais eu passo, mais eu aprendo. Entendeu? Porque também isso me ajuda muito. É um jeito que eu gosto de fazer. Eu adoro ensinar. Então, quando eu tô sem ensinar, até ensinando também. Vocês sabem, quando eu tô ensinando também, eu faço vídeo. E eu adoro fazer isso, gente. Então, é de coração mesmo. E eu agradeço vocês aí. E tudo de bom. Beijão no coração. Ai! Antes da beijão no coração, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Eu quero... Eu quero que vocês, nesse vídeo, esse agora... Esse que eu tô fazendo... Esse aqui. Aqui embaixo, vocês... Bote lá um comentário. Porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma série de marketing de salão de beleza, tá? E tem outra série também. Eu quero que vocês escolham entre essas duas séries. Marketing de salão de beleza ou limpeza energética do salão de beleza, tá? No marketing de salão de beleza, eu vou ensinar como você fazer o marketing pra crescer o seu salão, Para as pessoas conhecerem mais, pra vocês terem mais cliente, tá? Ai, se você quiser esse vídeo, essa série, vai ser uma série, né? Não vai ser só um vídeo. Vai ser vários vídeos. Vai ter uma série. Eu não sei quantos vídeos. Quantos vídeos não derem, né? 5, 10, não sei. E aí, vocês comentam aqui embaixo. É, eu quero o do marketing, né? Vocês comentam aqui embaixo. Agora, quem quiser dar limpeza energética, também comenta. Não, menino. Eu quero dar limpeza energética. A limpeza energética, aonde eu vou ensinar vocês a oração de prosperidade, como fazer limpeza energética dentro do salão. Não tem nada a ver com religião, tá? Independente da sua religião, é sempre importante você saber fazer uma limpeza energética. Tipo um banho, um chá. Manter um ambiente agradável, um ambiente calmo, um ambiente confortável. Certo? Então, vou ensinar vocês a trabalharem esse tipo de energia dentro do salão de vocês e trazer também a prosperidade pro salão de vocês. Aí, vocês vão escolher. Aquele que tiver mais comentário, é o que eu vou fazer. Certo? Então, quem quiser o vídeo, de vídeo não, série, a série de marketing. Quem quiser a série de limpeza energética, fala série de limpeza energética. Comenta aqui embaixo, tá? O que tiver maior número de comentário, é o que eu vou fazer, tá bom? Beijão no coração, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!